E Floppy, estamos todos prontos? Sim, Dipper, mas falta o Patinho Juan Qua, qua, quase chegando! E a Flamiga vem? Sim, eu já cheguei, mas falta o Luquinha Espera, falta colocar um tênis Canta logo, Lucas, a mamãe tá vindo Então eu vou cantar, hein? Atenção, atenção! Amiguinhos, como estão vocês? Bem! Vocês têm vontade de cantar? Sim! Eu sou o Piper e agora eu digo Que apresentarei pra vocês os meus amigos Se apresentando o meu amigo Lucas Oi, amiguinhos, como estão vocês? Os amiguinhos responderão Oi, Lucas, como você está? Se apresentando o meu irmãozinho Floppy Oi, amiguinhos, como vocês estão? Os amiguinhos responderão Oi, Floppy, como você está? Amiguinhos, como estão vocês? Bem! Vocês têm vontade de cantar? Sim! Eu sou o Piper e agora eu digo Que apresentarei pra vocês os meus amigos Apresentando a mais linda Minha mãe! Oi, crianças! Como estão vocês? E os amiguinhos responderão Oi, mãezinha, como você está? Amiguinhos, como estão vocês? Bem! Vocês têm vontade de cantar? Sim! Eu sou o Piper e agora eu digo Que apresentarei pra vocês os meus amigos Apresentando a formiguinha hippie Oi, amiguinhos, como vocês estão? E os amiguinhos responderão Hippie, hippie, como você está? Se apresentando o patinho Floppy Oi, amiguinhos, como estão vocês? E os amiguinhos responderão Oi, hippie, hippie, como você está? Se apresentando o nosso amigo Piper Oi, amiguinhos, como vocês estão? E os amiguinhos responderão Oi, hippie, como você está? Oi, hippie, como você está? Oi, hippie, como você está? Obrigado.